Hoje nossa conversa é sobre sucesso é ser feliz, ó, sucesso é ser feliz. Como que nasceu esse livro? A revista Exame colocou uma jornalista para me acompanhar pelo Brasil, em 1998, muito tempo atrás, e a impressão que eu tenho é que eles não conheciam esse mundo de palestra, de best-sellers, que já existia. E a jornalista viajou comigo. Eu lembro que foi Belém do Pará, e nessa época eu tinha três ou quatro livros na lista dos mais vendidos, né? E eu a viagem, conversa, o almoço, e aí, sexta-feira, ela falou assim, Roberto, a última pergunta para você, quando é que você se sente mais um homem de sucesso? Quando você tem quatro livros na lista dos mais vendidos, quando você faz uma palestra e é aplaudido para milhares de pessoas, quando alguém pede um autógrafo no livro, qual o momento que você se sente mais um homem de sucesso? Aí eu parei, pensei um pouco, falei assim, olha, eu me sinto homem de sucesso quando eu volto para casa, minha mulher me beija, meus filhos me abraçam, porque para mim, sucesso é ser feliz. E aquela frase que eu inventei ali na hora ficou na minha cabeça, né? E eu pensei, um dia eu quero escrever um livro sobre sucesso e ser feliz. Porque as pessoas pensam que um é adversário do outro, né? Que o sucesso é inimigo da felicidade, a felicidade é inimiga do sucesso. E não é nada disso. Eu não acredito que alguém possa dizer que é feliz se não tem dinheiro para pagar as contas, para ter uma vida abundante. Da mesma maneira, eu não acredito que alguém tenha sucesso se ele não tem felicidade. Porque, vê, o dinheiro, ele é um ótimo empregado, essa é uma frase do Abraham Lincoln, mas ele é um péssimo patrão. Então, as pessoas que acabam vivendo para servir ao dinheiro, acabam tendo uma vida muito miserável. E mesmo quando elas são bilionárias, elas vivem com tanta pobreza, sabe, que elas não têm o prazer de, sabe, tomar um sorvete com alegria, elas não têm o prazer de dançar sozinha, elas não têm o prazer de amar uma pessoa, elas não têm o prazer. O tempo todo elas estão pensando em trabalho e negócio. E aí, quem vive o tempo todo pensando em trabalho e negócio, acaba sempre, sempre vivendo muito preocupado, muito assustado, muito estressado, com medo de perder. E, para mim, uma das características do sucesso com felicidade é a serenidade de que as coisas vão acontecer. Talvez aconteçam hoje, talvez aconteça amanhã, talvez dê um pouco menos de trabalho, um pouco mais de trabalho, mas as pessoas têm que saber viver com plenitude. Infelizmente, o que a gente vê hoje é muita gente vivendo de uma maneira, eu diria, miserável. Sabe, assim, 12% da população norte-americana usa regularmente ou antidepressivo ou ansiolítico. Meu Deus, como que alguém regularmente vai tomar antidepressivo, vai usar ansiolítico? Outro, tanto, vai usar remédio para conseguir dormir. Meu Deus, precisar de remédio para conseguir dormir. Isso é um sinal de que a pessoa não teve um dia pleno e não tem fé no coração para que amanhã tenha o coração cheio de plenitude. Talvez, nesse momento, você esteja pensando, Roberto, você está falando para mim, porque eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para depressão, eu tomo remédio para ansiedade. Sem contar que tem gente que distorceu completamente. Antigamente, a pessoa fazia acupuntura para ela centrar na sua própria energia. Hoje, as pessoas fazem acupuntura que nem um lutador de artes marciais, que no intervalo alguém vai lá, dá uma turbinada para ela voltar para a briga, voltar para a luta. Então, antigamente, a acupuntura era feita para resgatar o balanço, o equilíbrio da pessoa. A homeopatia era feita para resgatar. E hoje, infelizmente, eu vejo, inclusive, médicos que falam, não, não, tome isso aqui, que isso vai te dar o gás, você volta pela loucura. E cada vez mais as pessoas olham para o lado e veem, e veem todas ao seu lado desesperadas. Você mesmo, você cuida de você? Você cuida de você tão bem que nem você cuida do carro? Eu vejo que a maior parte das pessoas cuidam melhor do carro do que de si. Vê, se o seu carro começa um barulhinho ao lado, você, no dia seguinte, leva no mecânico. E se for o caso, você para o carro. Agora, a maior parte das pessoas estão com, não é barulhinho, estão com barulhões, estão com barulhões. Ah, eu estou com gastrite, ah, eu estou com um xaqueca, ah, eu estou com alergia, ah, eu estou com dor muscular, dor na coluna. Putz, você não para. Você não para para cuidar de você. Não, Roberto, eu faço acupuntura. Faz acupuntura o quê? Para parar um pouco a dor lombar durante três dias e você conseguir voltar a trabalhar e depois voltar a ter dor lombar, até você conseguir ter tempo sábado de manhã para fazer mais uma sessão de acupuntura. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que mudar. As soluções improvisadas que a gente tem visto as pessoas fazerem não tem resolvido a vida, não tem transformado a vida. Então, esse é o meu convite. O meu convite é para você parar, analisar o que você está fazendo com a sua vida, o que você está fazendo com o presente que Deus te deu do dia a dia. Alberto, e como que eu transformo a minha vida? Como que eu crio felicidade na minha vida? Então, vamos lá para os quatro pilares da felicidade. O primeiro pilar da felicidade se chama competência. Você precisa dar um jeito de ser competente. Uma pessoa que não se sente competente, que não se percebe, que não tem resultados de uma pessoa competente, vai viver feliz. É interessante, eu sou sócio da editora, presidente da editora, gente, e nos últimos dez anos eu não trabalho mais na editora, gente. Eu trabalhava. E eu lembro que a gente contratou uma vez um jornalista, e o jornalista vivia angustiado o tempo todo. Um sujeito super bom abraço. Eu ia olhar para ele, ele está agitado, o tempo todo agitado. E aí eu pedi para ele fazer um texto, para a gente mandar para a imprensa. E aí eu falei, você consegue me entregar amanhã à tarde? Eu falei, Roberto, não dá para entregar amanhã à tarde. Isso era uma segunda. Ele falou, eu preciso, até sexta-feira, eu preciso dessa semana. Eu falei, meu Deus, mas é um artigo que dá para o sujeito escrever em meia hora. Aí fiquei quieto, falei, bom, sei lá o que ele vai fazer. É por isso que eu sempre digo, quando uma pessoa pede um prazo longo, eu fico pensando, será que ela sabe o que eu pedi? Quando chegou na sexta, ele me entregou um artigo péssimo. Quando ele entregou, era no tempo que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Ele me entregou no papel. Ele falou, Roberto, me deu trabalho. Quatro dias mergulhado nesse texto, mas eu tenho certeza que você vai ficar feliz. Eu li aquele texto, meu Deus, que porcaria de texto, que texto péssimo. Mas vê, como ele não sabia escrever o texto, o meu pedido foi o passaporte para o inferno para ele. Por quê? Porque ele precisava escrever o artigo, queria escrever o artigo, deve ter reescrito cem vezes o artigo e ficou ruim. Ficou ruim demais, ficou muito primário, com erros de português, de concordância, muito básicos. Então, se você quer ser feliz, é muito importante você dar um jeito de ser mais competente. Porque esse mundo que a gente vive, com tantas mudanças, com tantas transformações, com novos conhecimentos, eles nos transformam, eles nos convidam para a gente ficar ultrapassado, ficar decadente. É interessante isso. Antigamente, a carreira de um profissional era uma escada. Só que antigamente era uma escada fixa. Então, a pessoa subia e ficava lá. Subia e ficava lá. Hoje, como tudo é tecnológico, a escada da nossa seleção profissional é uma escada rolante. Só que é uma escada rolante que só roda para baixo. Se você ficar parado, você vai se jogar para fora. Então, é muito importante você estar estudando, é muito importante você se relacionar com pessoas competentes. É muito importante você estar estudando o que as pessoas competentes estão fazendo, para que você possa verdadeiramente abrir as portas para você ser feliz. Então, quando uma pessoa é feliz, é competente, sabe? Ela consegue, no final do dia, ir brincar com os filhos. Ela consegue, no final do dia, namorar a esposa. Mas, senão, você vai ficar acordando estressado e dormindo preocupado. Acordando estressado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa priorizar. Para a gente ter sucesso com felicidade, a gente precisa ter priorizado. E a gente tem que saber jogar fora. Então, prioridade. O que verdadeiramente importa? O que é tesouro e o que é lixo? Eu tenho um amigo que é um empresário, que vai ser bilionário. Eu, perguntando a história dele, ele é um empresário que cumpra empresas que têm marca forte e acaba que estão no prejuízo e transformam essa empresa em empresas lucrativas. E eu, conversando sobre o começo da carreira dele, ele falou, olha, meu pai era classe média baixa. Eu era o sexto filho. Então, eu vi que não ia ter dinheiro para pagar uma faculdade para mim. Eu não era muito de estudar. Então, eu fui trabalhar num garimpo. Fiquei três anos no garimpo. Depois, eu saí e vim e montei meu negócio. Falei, você não fez faculdade? Não, não fiz faculdade. Falei, o que você aprendeu no garimpo? Falei, olha, eu aprendi que tinha uma coisa que tinha valor, que era ouro, mas junto do ouro tinha um monte de lixo. Eu tinha que me desfazer do lixo o mais rapidamente possível. E eu tinha que guardar o ouro, tratar bem o ouro. Aí, parei e pensei, é isso que ele faz na vida dele. Ele sabe, ele compra uma empresa que está deficitária. Então, vamos imaginar, a empresa tem 100 lojas. Tem 60 lojas que estão dando prejuízo, estão deficitárias, estão com problemas, não tem solução. Ele joga o lixo fora. Aí, ele pega as que têm potencial, as que estão dando lucro. Cria um sistema, põe uma pessoa competente e está fazendo tonelada de dinheiro. Então, é muito importante você saber o que é importante e o que é lixo. Quanto mais rapidamente você perceber, isso é legal. Isso não é legal. Isso é lixo. Isso é tesouro. Isso é porcaria. Isso vale. Muitas vezes, as pessoas falam assim, mas Roberto, como é que você arruma tempo para curtir seus filhos? Sabe, muitas vezes eu estou lá em uma reunião e o pessoal não está se definindo, está naquele lenga-lenga. E eu falo, opa, como é que eu corto isso aqui? Porque eu não vou deixar que uma reunião improdutiva atrapalhe eu curtir os meus filhos. Eu curti minha esposa. Então, você tem que saber priorizar. Você tem que saber escolher o que é ouro e jogar o mais rápido possível o que é lixo. Terceiro, Roberto, o sentido da vida. Eu vou falar para você uma frase, a primeira frase do livro Sucesso e Ser Feliz. Deixa eu achar aqui. O texto é Uma Crônica sobre o Viver. Eu gosto muito de ter começado o livro com essa frase. Era o seu último dia de vida, mas ele ainda não sabia disso. Naquela manhã, sentiu vontade de dormir mais um pouco. Estava cansado. Porque na noite anterior, fora se deitar muito tarde. Também não havia dormido bem. Teve um sono agitado. Mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e se levantou. Pensando na montanha de coisas que precisava fazer na empresa. Era o seu último dia de vida, mas ele não sabia disso. Eu tive a sorte, eu sou médico. E no começo da minha carreira, eu trabalhei no hospital de pacientes terminais. Você sabe o que é isso, não é UTI. UTI, as pessoas às vezes entram quase mortas e saem vivíssimas. O hospital de pacientes terminais, que agora o pessoal chama de hospital de cuidados paliativos, é um lugar que as pessoas vão basicamente para a morte. Eu tinha 100 leitos, significava todo dia 6, 8, 10 pessoas morrendo. E eu, com esse meu jeito de caipira, eu adoro conversar, escutar as histórias das pessoas. E eu descobri uma coisa muito triste. Mais de 90% das pessoas na hora da morte estão absolutamente infeliz e frustradas. A maior parte das pessoas na hora da morte pega o médico pela manga da cabeça e fala, Doutor, não me deixa morrer. Eu que me sacrifiquei a vida inteira, agora eu queria viver. E para a gente, a gente que é médico, a gente sabe a hora que a pessoa vai morrer. É muito triste ver que essa pessoa morre absolutamente arrependida com a maneira que viveu. E vendo as pessoas morrerem, eu vi que a felicidade não é feita de coisas complexas. Na hora da morte ninguém reclama, doutor, eu me arrependo porque eu não apliquei meu dinheiro em imóveis. Na hora da morte as pessoas se arrependem por terem contido coisas simples, como amigos, famílias, sonhos. E é isso que você tem que ter sempre em mente. Você tem que saber escolher, isso é importante, isso não é importante. O que isso tem sentido na minha vida? Eu sou muito feliz de ter tido essa experiência no começo da minha carreira profissional. Porque vendo aquelas pessoas morrendo tão infelizes, eu prometi para mim. Eu falei para mim, eu quero cuidar das coisas que realmente importam. E ver, não é que para mim só importava minha vida afetiva, minha família. Não, o sucesso profissional, a minha missão de vida, ajudar as pessoas. Tudo isso fazia muito sentido para mim. Muito, mas muito, 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 muito. Importante eu ter essa dimensão. Agora, eu preciso sempre saber que tudo tem seu preço. E eu sempre estive disposto a pagar um preço caro, pelo que me era importante. Mas eu nunca topei pagar um dinheiro a mais, um energia a mais do que as coisas valiam. É muito importante você saber escolher. E você saber quanto que vale. É fundamental você saber se isso vale tanto, isso não vale tanto. O quarto pilar da felicidade. Eu chamo de desapegar. É muito importante você ter a simplicidade de conhecer a dinâmica da vida. Eu vou contar um segredo para você. Um segredo. Eu sempre, antes de escrever um livro, antes de fazer uma palestra, eu rezo. E falo, e peço, Senhor, me ajuda a fazer uma palestra que ajude as pessoas a realizar sua missão de vida, seus objetivos. Eu rezo e peço que Deus me inspire. E eu sei que o que eu escrevo, que o que eu falo, muito vem de uma inspiração divina. Então, você vai observar que se você falar para mim assim, Roberto, o seu livro mudou minha vida. Você vai notar que eu vejo, eu olho, vou te olhar com uma expressão meio simples, meio desprendida. Por quê? Porque eu sei que o texto foi escrito. Por isso que você vai observar que eu nunca, pelo menos eu tendo a nunca falar, eu escrevi um livro. Eu tendo a falar, um livro foi escrito. O livro foi escrito, esse livro foi escrito, esse livro foi escrito. Lógico, às vezes eu falo, eu escrevi o livro, mas a energia é, o livro foi escrito. Legal. Agora, quando uma revista detona meu livro, eu também não pego para mim. Eu também não pego. Da mesma maneira que quando alguém falar, Roberto, o seu livro mudou minha vida, e eu pensei, senhor, obrigado, o seu livro ajudou aquela pessoa. E quando a revista mete o pau no meu livro, eu também fico na minha. Eu falo, senhor, a pessoa está falando mal do seu livro. A próxima vez você cuida melhor. É muito importante você desapegar do sucesso. Desapegar da derrota, sabe? Tem um sentido fluido. Um dos meus filhos, o André, joga a bola. Ele é o centroavante do Colorado Raptors. É um time dos Estados Unidos que disputa a liga norte-americana. E o André fala isso como jogador, né? Um jogo tem que ficar para trás no dia seguinte. Então, não importa. Se a gente perdeu, no dia seguinte começa a se preparar para o próximo. Se a gente ganhou, a gente também começa a se preparar para o próximo. E o próximo jogo é sempre o próximo jogo. Procura desapegar. Deu errado? Paciência. Deu certo? Paciência. Não fica ligado em quem fez, por que fez, deu certo, deu errado. Tenha muita simplicidade. Porque é isso que vai fazer o teu sucesso ser um sucesso que as pessoas torcem por você. E procura, procura. Quando você está fazendo, sempre pense assim, servir. Servir. Servir ao próximo. Servir ao próximo. Servir ao próximo. Servir ao próximo. Porque isso te dá sentido. Meu pai era uma pessoa muito simples. Meu pai deve ter feito só o primeiro ano primário de antigamente. E ele dizia uma frase assim, nunca perca a chance de fazer alguém feliz. E ele falava, sabe, as pessoas não perca a chance de humilhar as outras, colocar para baixo, seja diferente. Não perca a chance de ajudar alguém. Não perca a chance de fazer essa pessoa ter uma vida legal. Se você puder, sempre que passar com alguém, sorrir, estende a mão, ajuda, você vai ver que custa muito pouco. Isso vai criar uma energia. Meu pai também falava assim, seja legal para os outros. Porque o que faz as pessoas terem inveja é quando a sua vitória significa a derrota para o outro. Quando a sua vitória significa a vitória para todos, você vai observar que as pessoas vão torcer por você. Dá um jeito das pessoas torcerem por você. E para a gente terminar, eu quero falar para você, para mim, a coisa mais importante. Para mim, ser o campeão não é ter roupa, grana. Para mim, ser o campeão é acordar, cuidar das coisas da casa, trabalhar, voltar, cuidar das coisas da família. Quando você é cansado, coloca a cabeça no travesseiro. Nosso Pai do Céu entra no seu quarto, põe a mão no seu coração e fala Obrigado, meu filho. Obrigado, minha filha, por continuar a minha criação. O grande barato da vida é servir a Deus. A minha mãe, na vilinha que a gente vivia, dizia isso. Eu sei que a sua também dizia. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Sabe, viva uma vida que Deus torça por você. Eu escrevo livros. E eu escrevo livros sempre procurando as pessoas, ajudar as pessoas a realizar seus sonhos. Sabe, a gente faz palestras. A gente faz palestras que ajudam as pessoas a realizar os sonhos delas. Sabe, você que é um médico, Deus torce por você. Sabe, você que é um psicólogo, você que é um advogado, você que trabalha numa empresa que ajuda as pessoas a transformar suas vidas. Deus torce, Deus torce por você. Sabe, quando nós batemos meta, Deus fica contente. Quando a gente bate meta, Deus aplaude. Viva uma vida que Deus torça por você. Eu tenho certeza que isso vai criar para você muito mais felicidade. Um beijo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.